E aí galera do YouTube, qual o valor de 17% de 17? Se eu quero achar 17% de um número, basta eu pegar este número, que no caso é o próprio 17, multiplicar por 17 e dividir por 100. Todas as vezes que eu quero achar 17% de um número, eu multiplico por 17 e divido por 100. Galera, 17 vezes 17 dá 289. Então vai ficar 289 sobre 100, que vai dar um total de 2,89. 2,89, portanto ficou a letra C. Nós temos uma segunda questão aí, que é uma questão de média. Um aluno realiza 4 provas, que são realizadas com as notas de 0 a 100. No quadro abaixo, é possível verificar as notas das 3 primeiras provas. Galera, a fim de que o aluno obtenha uma nota média nas 4 provas iguais a 8, é preciso que a nota da quarta prova tenha sido... Vamos fazer o seguinte, vamos somar, né? Se eu somar 7,5, vamos fazer um pouco diferente aqui. Vamos somar 7,5 mais 9 e vamos somar mais 8, tá, galera? Então vai ficar 5 aqui, né? 7 mais 9 dá 16. 16 mais 8 vai dar um total de 24, galera. Vamos 7 mais 9 dá 16. Então quer dizer que a nota, a soma das 3 notas, deu 24,5. Como a média, ele quer que seja 8, nós temos que multiplicar por 4, né? Para saber a soma total, porque a média é o valor médio de todos os valores. Se são 4, 8 vezes 0 é 0, 4 vezes 8, 32, né? Então a soma das 4 tem que dar 32. Como nós já temos 24,5, vamos subtrair de 32, né? Para saber quanto que deve ser a próxima nota deste camarada. Vai sobrar 5 aqui, emprestou 1, né? Ficou 11. 11 menos 4 dá 7. E aqui ficou 2 menos 2 vai dar 0. Portanto, galera, a resposta certa é a letra D. E eu peço para você deixar um like se você gostou ou um deslike caso você não tenha gostado do vídeo. Faça comentários, vai nos ajudar. Jesus, ele disse em João 8, 12. Falou, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, na verdade está escrito, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Então, quando nós seguimos a Jesus, nós não vamos andar em trevas. Quando alguém está andando em trevas, é porque ele não está andando no caminho de Jesus, no caminho da palavra. Isso é um raciocínio óbvio. Então, pode ser que tenha alguém que tenha passado a vida toda, seguido qualquer coisa, menos Jesus. Se você quer seguir Jesus, você vai andar na luz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.